Tarde, chavosa e você não apareceu Será que você não acredita me fazer esquecer A chuva parou de um amor que você nem ensinou Hoje você me arrasou e odiou e fez mal Já lhe falei várias vezes, repito o que é para o seu currículo Sem seu amor eu não sou ninguém Sem seu amor eu não sou ninguém Sem seu amor eu não sou ninguém Entra inverno, sai verão, emoção Todas as quatro estações dão a minha esperança de ser feliz Com você a cada dia, a cada mês Te amo demais A cada dia, a cada mês Te amo demais Sem seu amor eu não sou ninguém Sem seu amor eu não sou ninguém Sem seu amor eu não sou ninguém Tarde, chavosa e você não apareceu Será que você não acredita me fazer esquecer A chuva parou de um amor que você nem ensinou Hoje você me arrasou e odiou e fez mal Já lhe falei várias vezes Repito o que é para o seu currículo Sem seu amor eu não sou ninguém Sem seu amor eu não sou ninguém Sem seu amor eu não sou ninguém Entra inverno, sai verão, emoção Todas as quatro estações dão a minha esperança de ser feliz Com você a cada dia, a cada mês Te amo demais Te amo demais A cada dia, a cada mês Te amo demais Sem seu amor eu não sou ninguém Sem seu amor eu não sou ninguém Sem seu amor eu não sou ninguém Legenda Adriana Zanotto